Olha só, eu tenho trabalhado fortemente para que a gente tenha um nome de apelo popular. No primeiro momento eu defendi o nome do Franzé, um nome que tem todos os méritos, eu sou admirador, até porque foi meu assessor e eu sei o seu nível de competência, tem toda a capacidade de dirigir essa cidade, possivelmente um dos melhores gestores. Depois o deputado Franzé me comunicou que não poderia ser candidato e eu fiquei novamente muito feliz quando num certo momento lembrei do nome do Fábio Novo e no dia seguinte o nome do Fábio Novo estava aí bem articulado. Então eu posso lhe dizer que nós temos, dentre os três nomes que se apresentam, se eu pudesse me manifestar eu trabalharia em cima de um desses dois, mas diante de um acordo que tem que ser firmado, porque todos nós temos as condições objetivas de representar bem a sociedade no seio popular. Com todo respeito a todo militante, tanto temos aí um terceiro nome, como poderá surgir um quarto ou um quinto, porque o PT tem essa abertura, mas eu tenho o direito de manifestar também as minhas simpatias. E os critérios, deputado, os critérios que o partido vai analisar para escolher entre esses três? Dialogando, dialogando e dialogando. Obrigado.